É uma coisa que se acusam no árbitro e isso vai fazer com que a equipe agar no jogo e altera a verdade esportiva. Não faço a menor ideia, nem a acusação faz a menor ideia porque não diz. Não há na acusação a menor referência à relação entre estas informações e à alteração da verdade esportiva que é fundamento de ser aplicada a regulamentação relativa à proteção da verdade esportiva. Designadamente, porque tem sido falado nas 48 horas em tudo quanto é comunicação social, a suspensão da atividade do Benfica por seis meses a três anos. Acho que isso não tem fundamento. Não tem fundamento. Tal como está descrita a conduta dos intervenientes na acusação, não tem ponta para onde se lhe pega a pretensão de que, com fundamento daquilo, seja possível aplicar como sanção acessória a suspensão da atividade esportiva por seis meses a três anos. Não tem ponta para onde se lhe pega. há uma pergunta que enfim, eu não sei se tenho direito a fazer pode não responder mas naturalmente muitas pessoas que eu ouvi em casa ou ouvindo o que está a dizer, no fundo é uma análise que fragiliza a posição do Ministério Público eu perguntaria não haverá algum benfiquismo da sua parte a falar nessa análise? O benfiquismo da minha parte é capaz de ser excessivo, sabe? porque eu tenho 73 anos e enquanto vivi no Porto fui sócio do Futebol Público do Porto e a vida inteira fui e continuo a ser um aberto ferranho do Futebol Público do Porto e para isso ser sincero, não acho muita graça ao benfiquismo Muito obrigado